Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô trazendo Call of Duty Infinite Warfare, beleza? E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Já começamos mó pra caramba aqui e a gente vai ver o que que dá, né? Bom, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se você não viu os vídeos anteriores, confere no canal também. Vem ver se você gosta, curte, comenta e compartilha pra geral, tudo bem. E finalmente, um, dois, morrendo. Beleza. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá? Se você quiser dar alguma dica, algum toque, alguma reclamação, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que aí eu comento embaixo pra vocês também, ok? Ok, então bora lá. Esperamos que nosso time seja bom. Bom, nossa missão ali é matar cinco malucos, cinco inimigos. Opa, não é mal. E aí, a gente completa a missão aqui, mas a gente pode esquecer de conseguir o trechado também. E agora vai ser a bronze. Não tá 10 agora. Opa, corre. Beleza. Ai, cara. Mas beleza, beleza. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corazinha, marota. Bom, tá bom. Vamos utilizar o UAV aqui. Ok, estamos retasqueando o UAV. Opa. Tância. Aí ele foi. Beleza, morreu. Estamos com o lado de barra 6. Estamos razoavelmente bem. Espero que a gente continue assim. Porque aí... Tá legal, né? Aí a gente consegue ganhar de leves. Opa. Tardele, mas... Mas beleza. Estamos ganhando a partida. 38... 24. Se a gente continuar assim, a gente ganha fácil. Vamos ficar se preocupando muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acha aí. Seja mais vorher. Vamos lá. O apoio de drone amizade está ativo. O apoio de drone amizade está ativo. O apoio de drone amizade está ativo. O inimigo de UAV está ativo. Caraca, um tiro de 12 e ninguém segura. Duas assistências. Bom, 14 barra 12. Deu uma piorada aí, mas beleza. Vamos continuar, porque a gente está ganhando. Bora, 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 bora. Que maneira. Mais um. Tem um louco aqui em cima. O apoio de drone amizade está ativo. Caraca disponível. Copy, Caraca disponível. Caraca, caraca. O apoio de drone amizade está ativo. Não vai, bora. Não vai, bora. Não vai, bora. Não vai, bora. Eu vou pegar a força. Merda. Agora. A gente está ativo. A gente está ativo. Não vai, bora. O seu time de colinamento está ativo. O apoio de drone amizade está ativo. Ganhamos, e ficamos com 26 barra 16 aqui. Vem o primeirão. E cadê? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Não tem eu, que pô, cara. Sicanagem. Sicanagem, sacanagem. Mas beleza. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você quiser, se inscreve no canal também, se você for novo, que isso ajuda bastante o canal a crescer também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu, falou!